Oi pessoal, então vamos falar de um tópico um pouquinho polêmico, de falar de uma vez só num vídeo, tá? Estou fazendo um vídeo só, não estou cortando em absolutamente nada para ser o mais espontâneo possível para vocês. Falar de estratégia, área de pesquisa e como escolher um supervisor, que seria talvez o tópico mais polêmico. Mas é importante cobrir isso, tá? Sem receio. Vamos lá. Então, eu falo para vocês que para seguir carreira acadêmica, esse vídeo é para você que quer seguir carreira acadêmica. Pensa em fazer isso. Então, é importante vocês terem isso em mente. Eu costumo falar para as pessoas que lidam comigo no dia a dia, quase todos, pessoal, talvez não quase todos, mas a grande maioria dos alunos não tem isso em mente. E isso é tão importante quanto você tirar lá a sua nota 10 lá em mecânica quântica, ou sua nota boa em mecânica quântica, ou publicar um artigo científico. Tão importante quanto. Então, você precisa ter uma visão do que é a carreira acadêmica, das coisas que você precisa fazer na sua área de pesquisa escolhida, seja ela qual for, para você ter sucesso. Obviamente, tudo que eu estou falando aqui é para aquela pessoa que quer ter uma carreira em pesquisa. Se o seu objetivo não é seguir carreira em pesquisa, o que eu vou falar aqui não serve nada para você. Você pode simplesmente fechar o botão e assistir outra coisa. Então, vamos lá. Primeiro, qual o seu objetivo? Qual o seu objetivo? Se o objetivo, como eu falei para vocês, se for ser professor de ensino médio, se for atura, esse vídeo não vai servir para você. Mas se você quiser ser professor universitário, você pode seguir a área de ensino de físico, e esse vídeo também não vai ser para você. Eu acho que eu não sou capacitado para falar de ensino de físico, porque não é uma área que eu atuo. Mas terá um professor, que é o Amadeu Albino, que atua nessa área. Ele é perfeitamente capaz, dez vezes mais capaz que eu, para falar de como atuar nessa área. Então, se você for professor do Instituto Federal e estiver assistindo esse vídeo, eu recomendo você assistir com certeza o vídeo dele. Então, esse vídeo aqui não vai ser útil para quem estiver atuando nessa área de ciência toda. Mas sim para aqueles que querem atuar na área de pesquisa acadêmica, que é a área que eu atuo. Então, vamos lá. Você estudante que pensa, você quer fazer carreira no Brasil ou fora? Essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Conheço muitos e muitos estudantes, a gente vai falar um pouquinho desses detalhes, tá? Das estratégias que você tem que ter antes de você dizer uma coisa dessa que quer fazer carreira fora ou no Brasil. Você precisa saber de algumas coisas, para se informar. Qual o nível de pesquisa que você quer fazer? Você quer ser um pesquisador? Você tem um cara ambicioso, muito ambicioso, que tem um papel de liderança internacionalmente falando? Ou você simplesmente é um cara mais humilde, que talvez esteja contente? Não que seja menos importante, tá? Mas que você quer simplesmente uma representação nacional, que é excelente para você. Ou se você quer ter uma representação no seu estado, se for importante no seu estado. Se você estaria feliz com isso também. São aquelas coisas que você precisa ter em mente, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque as coisas que vocês vão ter que fazer de acordo com o seu objetivo são diferentes. Então, não é a mesma coisa. Então, vocês têm que determinar qual o seu objetivo, quais são as suas aspirações, tá? Então, vamos lá. Vamos supor agora, falar da área de pesquisa, tá? Já volto nesse... Ao falar desses outros tópicos, eu vou sempre estar remetendo àquela estratégia. Qual a sua área de pesquisa? Qual a área de pesquisa que você quer fazer? Vamos supor, partir agora do primeiro, para aquelas pessoas que têm uma ideia já de o que quer fazer. Depois eu vou falar daqueles que não têm ideia do que quer fazer. Como uma área de pesquisa, né? Então, se você tem uma ideia, é importante, pessoal, vocês terem uma noção de o que é importante hoje. Então, se você tem um objetivo de ter um papel de liderança no seu país, ou internacionalmente falando, de carreira fora, etc., você tem que saber, não tem essa linha de não ter, você tem que saber o que é importante hoje para a comunidade científica internacional. Se você quer só ter um papel mais local ali na sua universidade, no seu estado, talvez isso não seja relevante para você. Mas se você quiser seguir uma carreira internacional, nos padrões internacionais, você vai ter que fazer alguma coisa que seja relativamente interessante. Não existe essa de, se eu vou fazer o que eu quero, acabou, você como estudante de pós-graduação, que quer almejar uma carreira fora, você vai ter que fazer algo que seja relativamente internacional, que seja internacionalmente irrelevante. Então, isso é uma coisa, né? Como é que você pode saber disso? Você tem que, pô, Farinal, como é que eu vou entender disso? Eu sou um estudante de pós-graduação, não sei ainda de muitas coisas, né? Como é que eu vou entender que áreas são relevantes? Vocês podem, existem sites de notícias, não vão nesses sites de notícias, eu ia falar uma coisa aqui, eu não vou falar mais. Mas esses sites de notícias, de ciência, principalmente os estrangeiros, os brasileiros são poucos os que têm uma coisa realmente relevante. Nos estrangeiros, tem muitas coisas que são científicas, uma viagem em cima da outra. Então, é difícil de você migrar, mas esse site, por exemplo, Science News, é bom, tem sensacionalismo? Tem, e muito. Mas o que, se tirando o sensacionalismo de lado, até porque são muitas vezes feitas por jornalistas, que é comum, né? Ninguém vai falar, ah, o cara descobriu uma coisa física, vai ser a revolução mundial, que está para acontecer graças ao artigo do Pulano. Vai ser uma coisa mais assim. Então, sites como esse, vocês podem, pelo menos, ter uma noção na sua área, tem como você acessar o Science News, lá em Física. No top de Física, você coloca a área que você tenha interessado, por exemplo. Só dando um exemplo, tá? Por exemplo, no meu caso, Física de Partículas. Eu vou lá em Física, vai aparecer essas coisas aí. Aí, se eu procurar Física de Partículas, aí eu vou começar a achar aqui. Por exemplo, alguns relacionados a Física de Partículas. Um é, por exemplo, esse aqui. Fala de um clock fundamental, um relógio fundamental, que fica, dá um clique muito rápido, né? E outra é de medir os níveis de energia, mas aqui já na parte de quântica. Beleza. Tem outra aqui que é, por exemplo, resultados inesperados em matéria escura, relacionados a experimentos chamados de não montar. Tá vendo aqui, Isa? Isso é o que eu acho lá na página. Então, você vai descer mais e ver quais são os tópicos que são interessantes naquela área específica. Eu falei desse site, em particular. Vocês podem ver de outros sites também. Tem o da American Physical Society também, que tem uma coisa bastante similar, você pode procurar por áreas. Então, vocês vão ter, pelo menos, uma noção do que é que está chamando a atenção desses jornais, tá? Do Science Daily, é mais geral, eles descobrem artigos interessantes que chamaram a atenção e diferentes, publicados em diferentes artigos científicos, em periódicos científicos. O APS, necessariamente, são os artigos da American Physical Society. Então, aparecerá os artigos interessantes. Mas vocês vão ter uma noção do mais ou menos do que é interessante naquela área. Então, você, como estudante, no meu entender, você tem que tentar procurar trabalhar em tópicos que sejam interessantes nessa área. Até porque você vai seguir carreira, se você quer seguir carreira internacional, ou você quer seguir uma carreira trabalhando em coisas que são atualmente relevantes, né? Nessa parte física de fronteira, você vai ter que fazer coisa similar. Então, isso vai estar tudo atrelado com o que eu estou falando, de supervisor e de estratégia. Então, isso é uma parte da sua estratégia que você tem que levar isso em consideração. Você não tem que, um estudante, falha ao simplesmente querer fazer pós-graduação em física com o professor X, porque ele é legal, ele toma café comigo, ou vou fazer a área de fulano, vou trabalhar nessa área tal, porque o professor daquela área, ele é bem bacana, sorridente. Eu já escutei estudantes falando isso e, obviamente, eu não vou falar para a pessoa que ela está cometendo um erro enorme. Apesar do professor ser, o professor pode ser excelente, mas as razões pelas quais você está fazendo esse tipo de escolha são totalmente erradas, tá? Na minha humilde opinião, vocês têm que fazer esses tipos de decisões baseadas em física, até porque você vai fazer uma carreira em física, não em amizade. É claro que você não vai trabalhar com uma pessoa que seja muito complicada, né? Mas, de toda forma, essa eu acho que vocês têm que seguir uma carreira baseada na física, no que vocês acham que é relevante ou naquilo que também te interessa. Esse é outro tópico que eu vou falar aqui dentro dessa área de pesquisa. Fazer o que te interessa é diferente de fazer aquilo que é relevante. Então, o que acontece? Você tem que tentar mesclar os dois. Se você achar os dois, maravilha, né? Você poder trabalhar em algo que é super interessante para você, mas ninguém no resto da comunidade não está nem aí para o que você está fazendo. Mas você pode achar interessante trabalhar naquele certo tópico. Mas eu digo a você que você vai penar bastante para conseguir bolsas de pós-doutorado, você vai penar bastante para se ter uma carreira como professor, né? E seja uma instituição, principalmente se for uma instituição de renome, dentro do Brasil ou fora do Brasil, você vai ter dificuldade. Então, vocês têm que levar isso em mente. Então, você tem que procurar algo que realmente te interessa, mas que também é de interesse da comunidade. Então, atentam vocês, por exemplo. Vamos supor, é fato hoje, por exemplo, que, talvez vocês não saibam, mas teve um anúncio, a FAPESC fez um acordo lá com o UCAMP, por exemplo, excelente, tem gente muito boa lá no Departamento de Física, no Instituto de Física, que fez um acordo focado na área de Física de Neutrinos. para trabalhar no DOMINI e em experimentos relacionados. Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Então, você, que é estudante, que quer trabalhar em Física de Neutrinos, não vai querer trabalhar em coisas, talvez te interesse trabalhar em coisas não relacionadas a esse acordo, relacionado da FAPESC e do DOMINI. Quer trabalhar em coisas diferentes, não quer trabalhar em outra coisa, em neutrinos. que não está dentro do escopo desse acordo da FAPESC com o Fermilab e a Unicamp. Tá, beleza, você tem esse interesse, mas quais são as tuas oportunidades de ter uma carreira fazendo isso que você escolheu? Você tem que ter em mente que existem pessoas que estão acima de você, acima de mim, de todos nós, que estão tomando decisões dizendo qual vai ser o rumo da pesquisa naquela área nos próximos anos. Se você estiver fora daquele escopo, você vai ter dificuldade para arrumar bolsas para uma posição do pós-doc, pensar em uma posição do professor, até porque todas essas coisas estão meio que interligadas. se as agências de fomento do estado estão focando em uma determinada área, você como atuante em física de partículas e quer estar no estado de São Paulo, claro, se você não quiser, aí tanto faz. Mas se você quer atuar no estado de São Paulo, então isso é super importante para você. Então você tem que levar essas coisas em consideração se você quiser seguir uma carreira em física. Então, da mesma forma, imagine aí se você tem a colaboração LIGO, vai ter outros alais, etc. E chega ao Brasil a fazer um acordo com esses experimentos inusos gravitacionais e que vai trazer, tem um acordo aí milionário, vai investir em uns gravitacionais, em estudos inusos gravitacionais aqui no Brasil. Então isso acontece. Mas aí você que atua na adaptação, quer ficar estudando só o modelo da adaptação modificada e alguns alunos de testes astrofísicos. Pô, se o investimento pesado vai ser nisso, você vai querer fazer uma coisa diferente? Legal, mas você tem que estar ciente que você vai ter dificuldade. Relativamente falado, uma maior dificuldade para arranjar oportunidades, para ter oportunidades para fazer aquilo que você quer. Fechou o olho, eu quero isso, acabou. Isso, pessoal, não ocorre só no Brasil, não. Lá fora é muito mais forte do que no Brasil. E aqui no Brasil, os professores ainda têm a liberdade de fazer o que você quer, quando você se torna professor. Se um professor universitário decidir que não quer estudar mais isso, quer ficar estudando, sei lá, mecânica de fluido, é estudar mecânica de fluido, publicar em qualquer jornal aí que ele tiver, mas ele vai ter as consequências dele, né? Em relação a isso. Talvez não vai fazer parte da pós-graduação, não vai ter alunos de pós-graduação, não vai estar competindo com esses editais de CNPq, etc. Mas sempre que você sempre faz. Então, lá fora é um pouquinho mais diferente, eu não vou falar para vocês exatamente o detalhe, não cabe eu falar detalhe na carreira acadêmica lá fora, mas é diferente. Tem um amigo meu que foi lá, um detalhe para vocês, um amigo meu que é profissional da Universidade de Flora, e ele falou para mim, se ele passasse três anos sem publicar um artigo, ele seria demitido mesmo sendo o TENG. Então, mesmo ele tendo passado do período probatório, se ele passar três anos sem publicar um artigo, ele é demitido. Então, é bem diferente de como ocorre aqui no Brasil. Então, ir para publicar um artigo, não pode ser um artigo em qualquer jornal científico de quinta categoria, quarta categoria, tem que ser isso. Não estou dizendo que o Brasil tem que ser assim, tá, pessoal? Até porque os investimentos são completamente diferentes e as dificuldades que os professores brasileiros enfrentam para fazer ciência estão em outra dimensão, né, comparado a países desenvolvidos e as potências mundiais. Mas se eu estou falando para você, estudante, e quer fazer uma pós-graduação, você tem que levar esses tipos de coisas em consideração na hora de determinar a sua área de pesquisa, tá? Até porque você quer seguir uma carreira, então você vai precisar de uma bolsa, você vai precisar passar em um concurso público, né? Então, essas coisas têm que ser levadas em consideração. Obviamente, se você quiser seguir carreira lá fora. Se você quiser seguir carreira dentro do Brasil, as coisas são bastante, bastante diferentes. Então, vamos agora falar para aqueles estudantes que não têm a menor ideia do que querem fazer. Tá, eu não tenho a menor ideia de pesquisa que eu quero fazer, Fábio. Estou terminando a graduação, quero fazer mestrado, doutorado. Então, o primeiro que dá um choque de realidade em vocês, pessoal, é que existe talvez essa ideia no nosso Brasil de que se um estudante que acabou de entrar num grupo, no meu grupo, por exemplo, ele não pode participar de reuniões de outro grupo. Pode. Até porque eu acho que é aconselhável que sim, se você acabou de entrar num grupo e você não conhece bem a área, você não sabe se aquela área é aquela que você quer. Então, é muito importante que você participe, sim, e encoraja você participar de reuniões de diferentes grupos de pesquisa para você definir aquele que você gosta. Então, você não sabe ainda. A gente, quando é estudante, nós, os estudantes, nós não conhecemos muito das áreas de pesquisa, até porque nunca atuou nela. Ele meio que sabe ali pela notícia, ou de um vídeo de um YouTube lá, de um vídeo de um YouTube super... surreal, o cara que está fazendo super sensacionalista com relação ao vídeo dele, o conteúdo, aí você achou isso interessante e tal, e vai pensar em aquela área que você quer. Mas tem muitas áreas interessantes na física, até aquelas que não compreendem essa escola particularmente, são bastante interessantes. Então, um conselho que eu dou para vocês, talvez se vocês têm esse receio de visitar diferentes grupos, ou talvez tenham receio de como as coisas vão ocorrer localmente no seu grupo, onde você vive, você pode assistir diferentes vídeos no YouTube. Agora, principalmente em função da pandemia, tem diversos seminários, você pode assistir aí das melhores instituições do mundo lá fora, das melhores instituições do Brasil, você pode achar no YouTube vídeos sobre pessoas dando introduções sobre pesquisa, em diferentes áreas da física. Você pode começar por lá e ver e ver se tem alguma coisa que te interessa. Então, não tome a decisão de querer fazer uma pesquisa em física só porque, na minha opinião, é só porque é muito próximo da sua família, ou do seu colega, ou talvez uma pessoa que você ama. porque esse não é o momento ainda de você fazer esse tipo de escolha, escolha da sua carreira científica baseada em escolhas pessoais. As escolhas pessoais podem ser tomadas em paralelo, separado. As pesquisas científicas devem ser da sua carreira acadêmica, se é isso que você quer, ter como prioridade nesse momento da sua carreira. Tá bom. Então, um alerta para vocês. Deixem de assistir muitos desses vídeos super sensacionalistas, superficiais que tem no YouTube e assistem esses vídeos mais informativos, mais reais. Recomendo que vocês façam. Então, não é uma propaganda, mas a gente, no canal, a gente tenta fazer um pouquinho disso aí, tá? Dar um, falar de algo mais concreto, menos sensacionalista. Por isso, até talvez, que não atraia tanta atenção. Se tivéssemos colocando vídeos bombásticos, títulos bombásticos, teríamos um alvo muito maior, né? Mas esse não é o nosso objetivo. O supervisor, como é que fica? Essa é a parte mais delicada. Então, vou focar nessa parte de pesquisa, tá? Na parte de ciência toda, você vai escolher um professor que tem uma ótima didática, né? Eu lembro muito bem de uma história para vocês, não vou falar de todos os detalhes, até porque muitas das pessoas que estão assistindo aí me conhecem bem. Tem um certo professor e a aula dele era horrível. Muito ruim. Muito ruim. E tem alunos de licenciatura que queriam ter ele como supervisor de TCC, né? Então, eu não acho que aí é a melhor das escolhas, né? Então, da mesma forma que você tem um professor que tem uma ótima didática para ser teu supervisor de trabalho de conclusão de curso, você vai querer ter um professor na área de pesquisa que seja um ótimo pesquisador para ser teu supervisor de pesquisa, né? Então, acho que existe a similaridade. E aí, você vai ter que definir nesse exato momento se você quer seguir carreira no Brasil ou fora. Se você quiser seguir carreira no Brasil, fora do Brasil, você vai precisar de uma carta de recomendação do seu supervisor. E a carta de recomendação do teu supervisor pesa muito na tua aplicação para fazer pós-doutorado ou doutorado fora. pesa muito. Então, se esse teu supervisor não está inserido dentro de um contexto internacional, as suas chances são bastante remotas de você conseguir seguir carreira fora. Infelizmente, essa é a verdade, tá? Só estou dizendo o fato, estou dizendo o que eu acho e o que eu não acho, mas essa é a realidade. Então, se você seguir carreira fora, como o Jéssico tem alguns alunos dizendo que não querem fazer, porque está meio que na moda, né? Não querem fazer doutorado fora do Brasil. Mas os seus respectivos orientadores de mestrado não têm uma... não estão inseridos dentro de um contexto internacional, sem colaborações internacionais, sem artigos com... talvez com... esse interesse em temas de pesquisa internacionais. então a chance desse aluno é muito pequena. O que acontece é que alguns alunos conseguem, mas esses alunos são muito acima da média. Se você é um cara muito acima da média, acho que você vai conseguir ter notas excelentes na graduação. Isso é muito acima da média. Você escreveu um projeto, você vai precisar de um projeto para fazer o doutorado. Também muito, muito bom, então a sua chance vai aumentar bastante. Mas caso contrário, se for um aluno bom, apenas bom, se o seu órgão de supervisão não estiver inserido no contexto internacional, suas chances são quase zero. Obviamente, a exceção é quando você pega a bolsa do Brasil para ir para lá. A exceção é diferente. O que eu estou falando aqui é vocês conseguirem uma bolsa direta de lá, de fora. A bolsa de fora. Então, você não está competindo com brasileiros, você não está competindo com todo mundo querendo aceitar o mesmo tipo de bolsa. A competição é totalmente diferente. Então, agora se você quiser seguir, você estudante quer seguir uma pós-graduação, fazer uma pós-graduação fora, né? um doutorado fora. Então, você está na graduação, quer fazer talvez mestrado ou doutorado, ou você está na graduação, quer fazer o doutorado fora, o que você tem que ter em mente, né? Ou ter um doutorado dentro do Brasil, desculpa. Aí, é diferente, eu já falei para vocês, você tem que fazer decisão unificada, etc. Eu já deixei toda essa parte com um vídeo anterior, mas se vocês quiserem simplesmente estar em serviço dentro do Brasil, ter uma representatividade dentro do Brasil, ser talvez um dos líderes de pesquisa na sua região, aí você não vai ter essas aspirações todas, como eu falei lá fora, né? Até porque para ir para fora você vai precisar de um excelente nível de inglês, também, além de tudo isso que eu tinha falado. mas dentro do Brasil já é um pouquinho diferente, até porque, como eu falei anteriormente, no Brasil ainda se permite você trabalhar naquilo que você quiser, não necessariamente naquilo que é relevante para a comunidade internacional. Isso é fato, tá? Talvez vocês não saibam, mas lá fora é muito comum você ter o que eles chamam de white papers, a palavra não faz muito sentido, mas white papers ou summary reports são artigos onde a comunidade de uma determinada área se junta para escrever um resumo meio que científico para mandar para as agências de fomento nas Estados Unidos do Sistema de Fomento ou o Cristiano tem um livro chamado Snowmass onde se escreve e manda para as agências nessas agências de fomento vão estar em parceria com grandes líderes científicos onde vão priorizar onde os investimentos dado o dinheiro que eles têm lá para a ciência onde esse dinheiro vai ser priorizado vai ser priorizado em qual áreas quais temas de pesquisa não é só a área da física de partículas vou dar um exemplo que é o meu caso em física de partículas física de partículas gastropartículas que é o meu caso eles vão dizer ah, o foco agora vai ser trabalhar com experimentos de baixas energias então, cara você que é um experimentado que trabalha com experimentos de alta energia você está mal você vai precisar se imigrar a sua pesquisa para energias vai precisar? bem você quer ter pode dar você quer ter aluno de doutorado você quer ter dinheiro para viajar você quer participar de conferência dinheiro para tudo isso se você quiser vai trabalhar com experimentos de baixas energias senão você vai ter muitas dificuldades de conseguir recursos para fazer o que você quer e não o que a comunidade internacional julgou ser mais relevante no momento então, no Brasil a gente não tem isso talvez está começando a ter um momento linear está começando a formar uma massa crítica para ter algo nessa direção que talvez seja interessante no que diz respeito à pesquisa então, dentro do Brasil é importante que vocês saibam que a numerologia pessoal infelizmente assim é bem predominante então você quando termina a graduação ou você está fazendo pós-graduação atualmente o número de artigos que você vai terminar no final infelizmente é muito predominante no Brasil até porque a forma como os concursos ocorrem eles contam os pontos de quantos artigos você tem cada artigo publicado num periódico que eles chamam de qualis ou alguma coisa conta tantos pontos né então o número de artigos vai ter tantos pontos então seu currículo vai ser meio que contado é na conta não é no número é no numerologia isso vai ter um peso e tem a parte da colaboração nacional que a importância é ter vários colaboradores nacionais até porque se você tem vários colaboradores nacionais o que vai acontecer que talvez se eu trabalhe na área de partículas e achou partículas eu sou o único atuante aqui no Rio Grande do Norte nessa área de partículas e achou partículas quem sabe no futuro eu gostaria de ter outra pessoa por exemplo trabalhando comigo uma pessoa que trabalha talvez em uns graus nacionais está sozinho aí gostaria de ter outra pessoa uma pessoa que foi recém contratada trabalha numa área diferente gostaria de ter uma pessoa trabalhando junto com ele para facilitar desenvolvimento e pesquisa você sozinho é bem mais complicado você gostaria de ter outra pessoa então se você tem várias pessoas atuando na mesma área que você obviamente vai facilitar um pouco as possíveis aberturas de concurso nas áreas que compreendem a sua então isso tem interesse e obviamente tudo isso está atrelado às agências de fomento se as agências de fomento resolvem por alguma razão que o investimento pesado vai ser determinado na área então você sabe mais ou menos que os concursos também muitas vezes vão ser meio direcionados também naquela área se as vezes que não ocorre eu acho que talvez deveria ser e fora do país aí já você vai como eu falei anteriormente você vai precisar de um pesquisador que esteja inserido no contexto nacional você tem que ter um ótimo histórico escolar e fazer o TOEFL ou similar algumas universidades aceitam outros testes o TOEFL ou ter um histórico escolar e ter um professor que esteja inserido no contexto internacional acontece de as vezes alunos então vou explicar uma coisa importante para vocês que isso já me deparei com isso recentemente algumas vezes a cada mais importante recomendação pessoal quando você quer ir para fora é do seu supervisor não é de uma pessoa que você conhece que você conheceu na conferência só porque você acha que ele é famoso ou porque ele é bom que ele conhece você ou que ele participou da sua banca que ele vai quando escrever a sua carta para você vai ter um peso tem uma carta do fulano vai ter um peso não vai ser a carta do seu supervisor a carta do seu supervisor vai ser mais importante então se o seu supervisor não estiver inserido dentro do contexto internacional sua chance vai cair muito como eu falei anteriormente não interessa porque você conheceu um cara famoso numa conferência você participou na reunião de grupo com aquele cara famoso que conhece ele ratificou a recomendação vai ter um peso porque primeiro que a carta de recomendação daquele cara mesmo apesar de ser super famoso vai ter um peso ínfimo porque um cara é um professor ele faz simplesmente dizer exatamente o que o conhecimento que ele tem com você ele vai dizer baseado na reunião de grupo que esse cara participou ele é parece ser bom parece ser parece ser inteligente parece ser proativo parece ser isso então para quem entrar lendo esse cara não tem conhecimento nenhum quase com essa pessoa parece ser conheceu poucas vias algumas vezes essa carta tem um peso muito muito pequeno a carta do seu supervisor é mais importante por isso que eu falei que dependendo da sua estratégia qual a sua estratégia você tem que escolher um supervisor que case com a sua estratégia então como escolher um supervisor no final das contas então você tem que escolher um supervisor que case com o seu perfil agora falando um pouquinho mais o que eu quero dizer com isso se você é um aluno assim como eu era eu era um aluno na terra minha graduação era um aluno que eu precisava ter a pressão do meu professor para dar resultado isso era o meu perfil eu não era aquele aluno que já estava super independente resolvia tudo sozinho eu não era isso eu não era isso eu precisava de um professor que me apertasse e exigisse as coisas e tudo mais então eu precisava desse tipo de perfil e eu tinha um professor exatamente nesse perfil um dos meus melhores amigos na verdade já era mais independente e queria um professor que realmente deixasse ele mais largado porque se ficasse no pé dele ele não ia dar certo ia dar briga e tudo mais então você tem que ter um professor que case com o seu perfil então se você quiser um perfil um professor mais chato mais no pé escolhendo esse tipo de professor isso é muito importante porque senão o que acontece muitas vezes você conversa vocês que são estudantes pós-graduação eu tenho certeza que vocês vão conhecer colegas de turma de vocês que vão dizer que estão meio devagar agora não sei o que por quê? porque talvez ele seja mais devagar não é que seja menos competente ele pode ser muito competente ele está mais devagar porque ele é mais devagar precisava de um supervisor que fosse pegando mais no pé escolher um professor que também apesar de ser muito bom um excelente físico é um professor que deixa os estudantes mais largados e essa combinação não vai dar certo então você precisa ter isso em mente então como vocês podem ver que a carreira acadêmica tudo que eu estou falando para vocês aqui na física talvez se aplique a diversas outras áreas então o que você quer afinal o CV do currículo atende as suas aspirações vocês precisam saber disso eu conheço estudantes que estão fazendo pós-graduação com um supervisor que nunca ouviram o currículo dele no Platts é uma coisa inimaginável lá fora então eu convivi com vários estudantes nos Estados Unidos e na Alemanha que são extremamente competitivos mas para mim eu acho que passa perto do ponto em alguns casos são extremamente competitivos então eles sabem o currículo dos supervisores sabem o currículo de todos os seus colegas de turma é uma competição altíssima então bem mais severa do que a gente encontra aqui no Brasil ainda então isso então sua carreira está em jogo você estudante sua carreira está em jogo então você precisa tomar essas decisões baseadas não no coleguismo não porque o cara é legal mas sim por razões científicas de pesquisa de física obviamente você quer estar com uma pessoa legal mas você além de ser uma pessoa legal tem que ser uma pessoa que entenda suas aspirações suas aspirações se você por exemplo você está na Paraíba e você ou você está no Ceará você está no no Grande do Norte você pretende simplesmente arrumar um emprego por aí por perto talvez talvez o currículo do seu supervisor não vai fazer toda essa diferença aí perto se você botou só como meta isso não vai ser sua isso talvez que eu estou falando não vai fazer tanto sentido assim para você até porque eu acho que as metas de vocês devem ser muito maiores do que você tem que ter pensamentos grandiosos é porque vocês não sabem quais de vocês são futuros líderes da área do país de vocês vocês não sabem talvez alguns de vocês estão futuros líderes do país mas se o seu pensamento for simplesmente ser professor na universidade você faz pós-graduação provavelmente você não vai chegar lá não você tem que ter um pensamento grandioso se você vai chegar lá ou não é o desquenso mas tem que ter esse pensamento grandioso e ter aspirações grandiosas porque eu tenho certeza se você está fazendo uma pós-graduação em físico é que você já é muito acima da média comparado a muitas outras pessoas então esse é o que eu tinha para dizer por hoje então só para mostrar na prática para vocês eu vou pegar aqui o currículo do meu ex-supervisor de doutorado eu acredito que eu tenho a liberdade dele para fazer isso então só para dar um exemplo para vocês dentro das grandes áreas que englobam a escola partículas as suas partículas dos campos de cosmologia tem um site chamado Inspire que você pode achar o currículo de todos eles que é quando eu digo currículo produção acadêmica o currículo é o Lattes vai lá no Lattes e acha mas o Lattes tem muitas falhas ainda questão de citação os principais colaboradores aqui é uma coisa talvez mais simples e fácil de olhar você vai lá no Lattes desculpa no Inspire procura lá FA é Find Author aí Paulo Sérgio Rodrigues da Silva vê se foi visível de doutorado aí você clicou lá se é estudante pós-graduação olha lá e tal aí você vai ver apareceu lá 41 resultados deixa eu aumentar aqui um pouquinho da tela para vocês poderem ver o que eu estou dizendo aqui então você vem aqui Find Author aí você achou aqui Find Author aí você vê os 41 resultados são os 41 artigos que eu tenho publicado mas esse número está errado talvez os principais erram ao procurar por o nome da pessoa mas são os 41 resultados aí você agora você vai ter suas aspirações preste atenção pessoal no que eu estou dizendo eu não estou dizendo a vocês que vocês têm que olhar a numerologia o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é para que vocês tenham uma noção de como você pode escolher o seu supervisor de acordo com suas aspirações uma noção isso não é determinante então vai lá Paulo Sérgio nossa eu quero trabalhar para saber quem são os principais colaboradores do Paulo eu sou estudante eu não sei muito de muita coisa assim das áreas eu quero entrar numa área estudante de graduação início e pós eu quero terminar uma área de pesquisa eu quero escolher o professor Paulo Sérgio Rodrigues para ser meu supervisor será que ele é um cara tão bacana será que ele seria um ótimo supervisor para mim quais são as minhas aspirações primeiro eu vou saber será que o currículo dele realmente é bom porque vamos supor que ele diz que é muito bom então acredito nele que ele é um cara bacana não é por aí então você vai fazer talvez você olhe nesse site aí você vai saber como é que eu sei que ele é bom comparando ele com seus pares então como você vai fazer você vai pegar o Paulo Sérgio Rodrigues e comparar com colaboradores que ele tem aqui no Spires você vai aqui vai descer na aba agora eu vou descer vou tirar botar pro no flow screen de novo aí você baixou a aba aqui deixa eu aumentar de novo vocês vão ver quem são os colaboradores dele tá eu lá aqui aqui são os colaboradores então uma forma de eu ter a noção se o currículo de uma pessoa realmente é bom você pode comparar ele com seus pares você vai lá clica lá no Carlos clica no Adriano Natale clica no Alex Diz clica no Farinal clica no Adriano Duff no Diego Cogoli André Guso e assim por diante então vocês aí vocês vão ver pô esse cara por que eu tô dizendo isso pessoal porque vocês não podem comparar por exemplo o meu currículo com o currículo de uma pessoa que atua numa área diferente não faz o menor sentido isso tá então primeiro pra quebrar esse paradigma de que fulano que tem 200 artigos é melhor do que fulano tem 100 artigos isso não faz o menor sentido pessoal não tem o menor sentido tá não faz sentido você não pode comparar pessoas de áreas diferentes número de artigos número de citações não faz sentido isso algum não faz sentido isso algum então pra você ter uma noção noção tá obviamente eu tô falando isso pra vocês estudantes que talvez não tenham uma experiência na área pra quem já tem experiência na área é mais fácil de julgar eu sei julgar a forma que eu iria julgar não era eu usaria essa forma que eu tô falando pra vocês mas usaria outras coisas que seria realmente ler os arquivos mas aí como eu atuo na área eu consigo ler o arquivo e julgar a qualidade daquele arquivo vocês estudantes talvez não sejam capazes ainda de fazer esse tipo de coisa poderão ser capazes de fazer isso mais na frente então é como vocês podem ter só uma noção você vai comparar aquela pessoa que você pode escolher como supervisor com seus pares você pode olhar comparar nossa o Carlos tem tantos artigos tantas citações ah o Paulo tem tantos artigos tem tantas citações que legal então vamos ver quem são os colaboradores do Carlos nossa o Carlos tem tantos artigos legal os colaboradores do Carlos atuam aonde os colaboradores do Paulo Sérgio atuam aonde eu sou estudante que quero fazer eu sou estudante de graduação que eu faço pós-graduação e quero ter uma carreira lá fora então vou olhar o Carlos tem 10 tem 10 colaboradores lá fora e uns que ele colabora bem e o Paulo não tem nenhum por exemplo só estou dando números difíceis só para vocês tenham uma noção então se eu quero seguir carreira lá fora ou eu vou ter minha chanceira muito maior se eu for fazer com o Carlos eles são da mesma área eu quero essa área mas eu quero fazer carreira lá fora então o Carlos então se eu quero talvez seguir uma carreira dentro do Brasil talvez não vá fazer diferença de qual os dois eu escolher então eu estou dizendo esse tipo de coisa vocês tem que ter em mente então vocês vão tomar uma decisão para carreira acadêmica que é uma carreira bastante longa pessoal então vocês não não podem ter o foco no imediatismo ah esse cara é bacana vou ficar mas dá para conviver bem ou a minha família está aqui muito próximo de mim eu vou ficar só aqui porque a minha família está próxima vocês podem acabar tem muita gente que conseguiu emprego fazendo esse tipo de coisa só porque está perto da família conseguiu tempos atrás principalmente porque nós vivíamos uma época onde tinha uma certa abundância de de concursos a época de hoje a gente não pode se dar esse luxo de escolher uma área de pesquisa baseada porque está muito próximo da namorada está muito próximo do amigo infelizmente não seria ideal se pudéssemos fazer mas infelizmente eu acho que não essa deve ser a prioridade mas essa é a minha opinião vocês podem discordar bastante só estou falando para vocês porque eu estou me expondo aqui para vocês falando para vocês o que é que eu acho que seria ideal que um estudante poderia fazer baseado em que o que eu estou baseando se é baseado na minha história não é baseado na minha história pessoal porque eu fiz exatamente o que eu estou dizendo para vocês o contrário para a minha sorte eu vivi em uma época como eu como estudante talvez eu escolhi a área que eu tenho escolhido para mim eu fiz todas as pesquisas que vocês estão falando aí eu fiz essa pesquisa para a minha sorte o que ocorreu é que as pessoas estavam na instituição onde eu era aluno de graduação então as pessoas onde eu queria fazer pós a minha área onde eu queria fazer pós-graduação tinha um lugar onde eu fazia graduação ótimo beleza e os supervisores como eram os currículos deles os currículos deles atendiam as minhas aspirações no meu caso atendiam então foi assim que eu escolhi fazer continuar na mesma instituição então eu acho que é assim que vocês têm essa é meio que a lógica que você deve seguir você pode não seguir essa lógica e muitas vezes você vai se dar o acaso vai ocorrer deu certo mas deu por acaso não foi porque a sua estratégia foi exatamente a correta e acontece muitas vezes o vale salientar que às vezes a gente planeja uma coisa e a outra completamente diferente mas beleza essa é mais ou menos o que eu queria falar para vocês que vocês tenham isso em mente tá bom pessoal era isso que eu ia falar para esse vídeo acabou ficando um pouquinho longo me desculpem aí e tchau 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 tchau